bem-vindos alunos aqui a mais um vídeo no canal aí é de nesse vídeo vou falar sobre dns né então nós vamos ver aqui não é um protocolo muito importante camada de aplicação do modelo oz você tem que saber o que que ele é como ele funciona e fazer ele no Linux essa aula aqui ela será pouco teórica pouquinho só tá só para situar o aluno que eu estou falando e nós vamos partir para a prática em Linux e nós vamos montar sim servidores dns internos dentro de uma rede virtual que seria a rede de uma organização ok mas vamos a uma vinheta antes de iniciar inscreva-se no nosso canal ative o sininho curta e compartilhe este vídeo legal né sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para vocês né lembrando põe aí né da onde você veio se veio do whatsapp se você veio do facebook ou se você já é aqui do canal se você quiser pode pôr também a sua faculdade sua instituição de ensino que isso me deixa muito feliz eu tô vendo que antes isso era uma ferramenta para reduzir a reprovação das minhas aulas e hoje eu vejo que ajuda outras instituições vamos lá na camada de aplicação nós temos um serviço muito importante tá vou até pular aqui os slides que o que nos importa tá aqui para frente nós temos um serviço muito importante que é o serviço de um serviço de tradução de nomes por um motivo simples as máquinas fazem toda a comunicação com o protocolo ip entre elas certo então pelo protocolo ip já falei com vocês eu tenho um 32 bits que é uma numeração uniforme quando eu tenho um ip público por exemplo é já falei para vocês também sobre ip ip's públicos e privados quando eu tenho um ip público ele é uniforme essa numeração uniforme no mundo inteiro bem organizadinho né e uma máquina dessa é única no mundo o ip desse é único no mundo então só que fica muito difícil o ser humano decorar 32 bits e aí os 32 bits nós traduzimos em quatro critérios como 173 248 133 135 isso é um endereço ip se nesta máquina tivesse um serviço de e-mail ele responderia ele responderia porque eu não preciso obrigatoriamente de um nome eu só preciso desse ip só que decorar ip é muito ruim muito ruim muito ruim e outra coisa e pes podem mudar por exemplo hoje o ied tá num ip diferente desse esse aqui não é mais o ip do ied isso era quando eu tinha máquinas virtuais esse ip então veja que hoje o ip acho que é 31 alguma coisa então veja que é ruim trabalhar com essas numerações então cria-se apelidos apelidos para as coisas por exemplo a ied não quer dizer ideia ao contrário como eu sempre fico zombando dos alunos a inteligência artificial da educação que era o meu projeto de mestrado beleza que acabei ficando com o legado do domínio a ied significa inteligência artificial da educação tá então veja que eu posso criar um apelido e esse apelido tem um sentido para aquele site existir e aí eu vinculo esse apelido ao a um ip e aí eu posso trocar o ip quando eu quiser mas o apelido continua o mesmo para isso que eu pago o registro ponto br tá beleza se você executar por exemplo um ping no aiad.com.br você vai ver que o seu domínio né aiad.com.br ele é traduzido para o endereço ip e naturalmente eu depois eu disparo os protocolos icmp que eu também tenho uma aula de cmp aí para vocês verem tá lembrando que você não pode perder minhas playlists de ones roteadores você não pode perder minhas playlists minha playlist lá do turnable tá então a essência disso é um modelo hierárquico de atribuições de nomes por exemplo ponto com ponto com ponto br sp.gov.br repare que nós temos o que um esquema hierárquico de nomes e aí que tá descentralizado por exemplo ponto com ponto br é então é organizado aqui pelo registro ponto br já o ponto com é por empresas americanas então tem uma hierarquia bem definida e ele é descentralizado tá de tal forma que eu consigo colocar organizações para controlar certos nichos certos domínios beleza e aí que tá pode ter dentro dele outros e outros e outros eu posso ter um site dentro da minha organização dentro da minha empresa eu posso olha que legal eu posso né ter o aí é de ponto com ponto br e aqui dentro colocar o www é colocar o www 2 por exemplo outra máquina segunda máquina slay é criar os meus domínios em meu servidor de domínio interna permitir que de fora a minha acesse e aí eu consigo colocar meu site aqui dentro lógico um custo muito mais alto do que eu ia ali e alugar um serviço clássico desses de hospedagem tá mas muitas empresas precisam disso por que elas precisam disso porque elas têm um know-how muito importante que deve ser fechado vigiadas entendeu é empresas que são muito muito grandes às vezes elas praticamente abstraem ali né um mini data center ali para dentro e faz todo seu controle beleza a aula de hoje é sobre dns então nós temos é a possibilidade é de fazer esse site que eu falei para vocês mas hoje eu vou fazer um exemplo mais simples tá nós vamos trabalhar com lino que vai ser algo mais simples imagine então vamos aqui que você tem o google aqui certo o site do google certo o site do google aqui e quando você tem um site do google quando uma máquina host 1 solicita uma página do google ela não sabe tá ela não sabe qual o endereço ip do google tá ela não sabe o que essa máquina vai ter que fazer ela vai ter que perguntar para alguém alguém sabe google.com qual é o ip daquela máquina bom o que ocorre se não tivesse esse ns1 e ns2 na nossa rede bom então você teria que perguntar isso para rede mundial para rede mundial te falar qual é o ip do google então a rede mundial iria te responder agora você sabendo o endereço ip do google você faz a requisição que você tanto queria olha só como você está dando porrada como você está dando porrada neste ponto da tua rede ou seja na ligação do seu gateway para o mundo exterior você está dando porrada porque você está tendo que usar um serviço de tradução externa entendeu e isso para sua casa que tem um computador tudo bem um notebook um celular tudo bem porque o host 1 agora ele aprende que o google.com é aquele aquele endereço ip não vai ficar pedindo novamente ele vai guardando em memória volátil tá beleza agora mais um like aqui é o que ocorre agora vamos lá vamos lá vamos imaginar que você tem 500 máquinas ai ai pesou não pesou pesou muito pesou muito então vamos imaginar agora que nós temos o host 1 e o host 2 eu não quis colocar o host 2 na nossa prática porque eu não sei se você teria memória para isso host 2 digamos que ele está escrito host 2 o que ocorre está ligado aqui olha como funciona se eu tivesse o ns 1 e o ns 2 dentro da minha infraestrutura ou seja se eu tivesse ali um serviço de tradução de nomes dentro da minha infraestrutura o host 1 em vez de perguntar para a rede mundial o host 1 pergunta para o ns 1 ns 1 você sabe qual é o ip do google.com o ns 1 a princípio não sabe então o ns 1 vai lá na rede mundial pesquisa no registro lá alguma coisa e ele aprende e ele responde tudo bem e ai depois a máquina faz a requisição para o google até ai parece que está como era antes tudo bem só parece que eu coloquei mais uma máquina na infraestrutura agora que vem a mágica agora o host 1 ele sabe qual é o ip ele sabe qual é o ip do google se o host 2 perguntar para ele ele já responde sem ir lá né nos servidores dns no mundo ou seja ele não faz a requisição que passa pelo teu gateway então quando você tem muitas máquinas é que esse negócio aqui fica espon quando você tem muitas máquinas trabalhando mesmo ai que o negócio fica legal então se você tem ali muitas máquinas na sua infraestrutura é obrigatório por qualidade para você adquirir qualidade que você cadastre ns 1 e ns 2 na sua infraestrutura e coloque esse serviço outra coisa agora que eu falo para vocês se eu fosse um invasor se eu fosse um cara do mal eu sei que a galera ai está meio revoltada comigo porque eu fico achando pelo em ovo né beleza se eu fosse um cara do mal o que eu ia fazer cara se tem um ns 1 e ns 2 na sua infraestrutura eu iria injetar ali dentro deles um apontamento para um domínio por exemplo do banco do brasil.com para o site fake então você traz o ns 1 e ns 2 para dentro da sua infraestrutura muito legal isso mas você também tem que estar atento com questões de segurança porque agora você tem que observar os arquivos do ns 1 e do ns 2 que ele não pode ser alterado né tem até um tcc ai né que o aluno está fazendo se alguns arquivos são alterados no linux adivinha alerta para o administrador então você vai ter que cadastrar ali esses arquivos e ficar monitorando esses arquivos a galera fica meio revoltada comigo que eu fico falando que linux tem vulnerabilidade na verdade o nosso cenário pode ter vulnerabilidade se a gente não não tomar cuidado né tranquilo? então é isso que nós vamos fazer hoje nós vamos instalar o ns 1 e ns 2 o host 1 e o gateway beleza? para isso ah eu falei do cenário do site www vamos estender uma explicaçãozinha aqui rápida porque eu vou pôr um capítulo desse mais para frente mas olha que interessante digamos que uma dessas máquinas aqui é o seu servidor de site www exatamente o nome da máquina é www se você linkar o ns 1 e o ns 2 na rede mundial entendeu? e você naturalmente coloca aqui também só que esse é o problema de eu dar essa prática eu precisaria de 3 ip's na rede mundial entendeu? ficaria muito difícil para mim eu teria que alugar isso mas eu vou fazer eu vou fazer isso mais para frente eu lanço tipo assim um capítulo avançado de dns lá no final do material e aí você cadastra o seu ied.com.br nos dois ns aqui cadastra o www aqui e aponta para esse endereço IP aqui o que ocorre? o registro.br opa o registro.br o registro.br a cada x minuto ele bate opa a cada x minuto o registro.br ele bate no ns 1 e no ns 2 para ver se está tudo ok entenderam? e aí o registro.br se adapta se atualiza com o IP do www e assim você põe o site dentro da sua casa dentro da sua empresa tá? então na verdade essa explicação de hoje ela não é voltada para você publicar um site na web é só para você reduzir o tráfego entre o gateway e o teu link de internet mas vocês vão ver falar aí de tradução reversa e de cara isso aí a gente vai falar mais para frente quando a gente colocar um site para funcionar legal? o material que eu estou seguindo que eu estou compilando aqui já tem o capítulo de dns então você nunca pode vir pelo número porque eu estou sempre adicionando um capítulo novo aqui então vem no sumário o link está na descrição é de graça você obrigatoriamente para a aula de hoje obrigatoriamente para a aula de hoje você tem que fazer a aula de gateway tem que fazer essa aula tem que fazer obrigatoriamente depois dessa aula de gateway que já está gravada aí que vai estar na descrição do vídeo também e tem o texto aqui passo a passo somente depois você vai para a aula de dns então essas aulas aqui ó essas aulas à frente do capítulo de internet com gateway tudo, tudo, tudo obrigatoriamente terá que ter esse gateway então se prepare para fazer hoje trabalhar bastante beleza você fez o gateway está funcionando garantiu tem as validações aqui deu tudo certinho aí você vem para a aula de serviços de dns que é essa daqui então faço uma breve descrição aqui e falo sobre o que é mais ou menos dns tradução de nomes né bom aqui nós vamos montar hoje na verdade vamos começar hoje nós vamos precisar de quatro máquinas virtuais a primeira máquina virtual que nós vamos fazer a ns1 a ns2 e depois o host1 na verdade o gateway e o host1 vocês já fizeram na prática de gateway tá vocês vão reaproveitar essas duas máquinas virtuais tá a gateway você não vai mexer em nada olha que interessante a gateway você não vai mexer em nada mas aquele host1 da aula de gateway que você utilizou para testar o cliente você vai ter que naturalmente dar aqui uma fazer uma modificaçãozinha muito simples bom se você tiver problema de memória eu já te explico se você fizer com Debian 9 você pode trabalhar com 512 MB de memória tá se você fizer com Debian 10 você tem que trabalhar com 756 MB de memória tudo bem cada máquina virtual bom aqui então nós vamos manter os seguintes IPs tá dentro da nossa rede privada né tanto que o 9268 é uma rede privada nós vamos manter o IP o 9268 210 para o NS1 o 9268 211 para o NS2 e mantendo os IPs da aula de gateway o host1 com o 9268 202 e o gateway com o 9268 201 tá eu tive que manter esses endereços IPs tá para você manter aquela aula de gateway né sem mexer nela né sem ter que mudá-la tá tranquilo por isso que eu tive que mover esses IPs por que eu estou falando isso porque geralmente os hosts não ficam com o IP próximo aqui do gateway e dos servidores entendeu então isso aqui será apenas um host de teste vamos colocar assim não será uma workstation de trabalho lá do seu usuário final beleza outra coisa interessante eu vou criar o faculdade.aid.com.br não precisa de registrar domínio é interno da nossa organização ou seja é interno da nossa LAN não tem impacto pelo registro.br no dia que eu for dar aula lá de www em que eu for ensinar vocês a mexer com registro.br aí eu vou pagar um domínio olha o que eu vou ter que fazer vou criar um domínio xyz.com.br por exemplo eu vou comprar quatro endereços IPs alugar na verdade públicos para poder fazer a aula de DNS reverso onde o registro.br vem até nós mas é lá eu vou fazer isso então aqui você não precisa de registrar domínio nenhum vou apenas criar faculdade.aid.com.br como um domínio e aqui é o nome da máquina ns1 ns2 host1 e gateway tudo bem tranquilo então você deve proceder conforme essa aula o link aqui está desabilitado mas eu vou habilitar logo logo para vocês bom vamos começar então primeira coisa que nós vamos fazer deixa eu arrastar isso aqui de lado jogar isso para lá jogar isso para lá vamos aqui fazer as importações das máquinas virtuais vamos aqui abrir o virtualbox aqui virtualbox está aberto aqui beleza eu vou vir aqui agora file import vou importar mesmo a máquina virtual várias vezes tá aqui ó eu vou pegar uma 32 bits mesmo vou chamar essa máquina aqui de a ns1 tá vou importar ela não me exibiu aquela mensagem yeah pequeno gafanhoto né beleza estou importando a máquina acabei de importar olha que a máquina gateway já está aqui pronta e ativa tá eu posso iniciar ela vou já iniciei ela tudo bem já está ativo da aula anterior tranquilo beleza deixa ela subindo aí vamos pegar a ns1 primeira coisa que você vai fazer você vai vir aqui em settings você vai vir aqui em network você vai mudar ela para rede interna afinal no nosso desenho o nosso desenho que eu voltar aqui voltar aqui o nosso desenho tanto ns1 como ns2 estão dentro da nossa LAN então vamos lá e na nossa LAN a rede a rede interna aqui pipocou tá tem problema não pipoca ele também gate pipocou beleza vamos lá virtualbox que está acontecendo de vez em quando tá isso aí está ocorrendo mesmo beleza aqui eu acabei de abrir para vocês agora o que eu acabei de abrir a ns1 tá eu vou reduzir um pouco aqui para enquadrar acabei de subir a ns1 usuário beleza primeira coisa que você tem que fazer é alterar o nome das máquinas por incrível que pareça esses nomes além de um padrão vários arquivos de configuração estão associados com nomes assim então mantém-se os nomes sim senhor primeira coisa sudo opa sudo nano et opa etc hosts hosts vamos dizer aqui que ns1 sou eu ns1 sou eu ó ns1 o ip 127.0.1.1 ou seja o loopback né x y beleza clear vamos lá sudo nano etc opa de novo novo teclado etc hostname vamos colocar aqui ns1 ctrl x acabei de alterar o nome acabei de alterar o nome do linux da minha máquina e do apontamento do loopback beleza tranquilo só que eu uso um teclado inglês internacional desde lá do final da década de 80 89 se não falha a memória foi quando meu irmão comprou uma máquina então eu não sei usar bnt então eu vou fazer isso você não faça tá sudo nano que você provavelmente é bnt ptc default keyboard eu vou trocar ele aqui para us quando eu crio as máquinas virtuais eu criei para você não criei para mim sudo reboot beleza ó agora a máquina já se chama ns1 ok beleza usuário ping ns1 eu pinguei em mim mesmo está funcionando primeiro teste teste é esse ah então o dns já está funcionando professor não não nós nem começamos pequeno gafanhoto nós nem começamos você tem que vir agora na documentação eu vou arrastar aqui agora e colocar os ip's vamos colocar os ip's lembre-se esse host aqui é um host de teste tá em uma organização o gateway tem ip fixo fixo mesmo na configuração o ns1 o ns1 o ns2 tem ip's fixo mesmo na configuração tá o servidor dns desculpe dhcp também tem tá impressoras não impressoras é por dhcp mas você fixa o mac address da impressora em um ip lá no dhcp entenderam não em arquivos de configuração e é assim que se faz a configuração e as estações de trabalho os workstations das pessoas comuns ah os das pessoas comuns sabe o que acontece dhcp tá eu tenho aula em completa de dhcp tá completinho bonitinho o texto tá completo e bonitinho aí pra você assistir então ip aqui é fixo tá no arquivo de configuração sudo nano como eu estou trabalhando com debian 10 eu não tenho netplan nem eu posso ir aqui no arquivo chamado interfaces mesmo etc network barra interfaces aqui aqui vamos configurar esta máquina para ter um ip fixo tá estático o ip estático address 192.168.210 esse barulho é que eu moro do lado de uma fábrica e essa fábrica ela passou uma semana fechada devido a pandemia então os caras estão lá tudo vapor acho que esse cara não vou nem almoçar hoje então mas beleza pelo menos está funcionando e não foram desempregados então vamos ficar felizes com o barulho que está vindo aí net mask tá 255 255 255.0 network 192.168.200 network e aí nós vamos colocar aqui também agora broadcast vou dar um espaço para ficar mais próximo 9268.200.255 dns name servers name servers 8.8.8.8 peraí professor você não disse que nós não vamos na internet isso aí é o site do google sim esse é o do google porque eu estou no name server se o name server dentro da rede não sabe ele tem que ir lá entendeu agora o teu cliente vai consultar o name server se o name server sabe ele responde se essa máquina sabe ela responde se ela não sabe ela vai no 8 aprende e responde tudo bem beleza isso aqui já está funcionando ctrl x y ok sudo rebote aí eu não vou reiniciar o serviço do network não nem sempre está funcionando esse negócio eu vou lá e vou dar um reboot mesmo não tem serviço nenhum sendo prestado por essa máquina quando uma máquina presta um serviço e o serviço está acontecendo eu não poderia ter feito isso ping primeiro teste 192.168.201 eu pingo no meu gateway meu gateway está funcionando beleza ping 8.8.8.8 segundo teste olha eu pinguei mas o meu gateway não está funcionando ah não acredito que eu esqueci eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa o gateway eu esqueci de colocar o gateway gateway não acredito acredito não acredito que eu esqueci eu ia gravar esse vídeo de madrugada aí eu decidi gravar de dia porque eu estava cansado ontem e acabei cometendo erro ah eu tenho jornadas de trabalho aqui de 12 16 horas jornada pesada beleza está aqui ping 8.8.8 vamos testar o gateway foi o gateway funcionou agora vamos testar se eu ns estou conseguindo traduzir o nome no 8.8.8 ping ping google.com ah eu vou até cancelar sudo nano essa máquina tem o resolve.conf configurado se eu tenho o resolve.conf ele vai usar esse arquivo aqui etc resolve.conf até cancelei já está vendo esse name servers aqui porque eu estou no virtual então você tem que fazer uma alteração aqui eu vou colocar aqui isso aqui agora eu posso jogar ping no google de novo se minha máquina está com está com o resolve.conf configurado né olha lá deu certo então o ns1 está conseguindo traduzir mas o ns1 está indo na rede mundial ótimo legal beleza o gateway está funcionando para ele ele está dentro da LAN o gateway está funcionando ele consegue ir na rede mundial traduzir um nome consegue mandar protocolos ICMP e voltar o ns1 está perfeito está configuradinho o nosso gateway está configuradinho e adivinha o que eu vou fazer agora haja memória essa prática eu eu nunca havia montado ela gravado ela porque para ela funcionar legal mesmo eu sabia que meu eu sabia que seria muito difícil o aluno ter memória para isso mas lembro a ele que ele pode muito bem trabalhar com Debian 9 com 512 MB de memória e ele precisaria de 3 ou 4 máquinas virtuais apenas legal ns1 e ns2 vamos fazer a mesma operação para o ns2 mesma operação aqui para o ns2 sudo nano etc default a keyboard já vamos colocar aqui o inglês internacional mas eu tenho que reiniciar para dar certo vou reiniciar ainda não sudo nano etc network interfaces não vou esquecer o gator agora não vamos lá static 192 168 address 11 segundo a nossa documentação vai aí na documentação olha é 11 você não tem ordem não deixa que esteja correto esse é o ns2 né então mesmo assim mesmo assim esse cara que também vai na internet porque que se tem o ns1 e o ns2 porque é obrigação dos dois porque é um serviço que não pode falhar se ele falhar tudo para dois serviços desculpe três serviços que não podem falhar controlador de domínio dns e dhcp tá senão você vai ter um grande trabalho vou voltar aqui para essa máquina aqui beleza voltamos para essa máquina aqui né ns2 sudo nano etc resolve.conf já vamos arrancar esse treco aqui do meu net vector trouxês sudo power off por que que eu não vou executar um reboot por um motivo simples eu não coloquei aqui interface de rede no modo rede interna interna ou network beleza agora está tudo certinho IP configurado IP está configurado deixa eu ver 200 que é a máquina virtual né o nome o nome sudo nano bom etc etc né é hosts eu viro aqui vamos colocar ns2 ns2 ping ns2 sou eu mesmo beleza respondi isso é importante tá sudo nano etc ele usa muito loopback pelo seu próprio nome tá não tem que estar se tua máquina tem problema de chamar serviços que está dentro dela mesmo chamando o nome em vez do 127 dá uma olhada lá em hosts que isso aí é um problema né de falta de configuração lá tá etc tal hostnames hostnames vai máquina eu tenho um enter nossa deu um travadão em ctrl x agora vai ter tudo ok legal tá dando uns travadão né pra chamar que tem 16 GB de memória deveria não não deveria será que é porque ela está ligada há mais de uma semana eu não preciso da NS1 rodando será que deu aquele problema de novo mete um power off aqui se vocês digam de memória não tem que apelar né com três máquinas virtuais né se bem que está ligada há muito tempo essa máquina é que eu não estou desligando tá tão complexo o meu trabalho se ligar está complicado se ligar está complicado beleza ping 192.168.201 pinguei no gateway funciona legal ping 8.8.8.8 testar agora gateway está funcionando pinguei no gateway está passando pelo gateway legal agora ping google.com texto DNS está funcionando cara o IP está configurado tanto em NS1 como em NS2 em NS1 e NS2 eles estão aqui já dentro da minha da minha LAN tá gateway está perfeitamente configurado não tem nem que olhar eu nem loguei no gateway nem loguei no gateway eu fiz a prática já está lá bonitinho tranquilo beleza na nossa próxima videoaula eu vou configurar o NS1 então eu vou entrar já vou subir o NS1 vou configurar o NS1 e aí nós já vamos ter o NS1 depois na outra aula eu vou configurar o NS2 e o cliente ao mesmo tempo e já fazer os testes ou seja essa três partes acho que mais que o suficiente então até o nosso próximo vídeo até mais o NS1 e o NS1 e o NS1